Eu vou tá fazendo aqui uma tier list de Game Pass que eu recomendo você comprar Game Pass ótimo de tá comprando, Game Pass ruim, Game Pass bons e Game Pass que não precisa você tá comprando É uma tier list que eu vou tá fazendo aqui pra vocês Pra você ter uma noção de tipo de Game Pass que você pode tá comprando no Pet Simulator 99 Caso você queira realmente focar no jogo, você tá ali jogando muito, você quer jogar muito, você vai focar realmente no Pet Simulator A tier list basicamente como eu já falei tá no recomendado, tá no ótimo, tá no bom, ruim e não precisa Como vocês podem ver tá aqui as Game Pass, ignora essas outras imagens aqui tá certo A Game Pass galera que eu recomendo você ter no jogo tá Assim, você não tendo, você consegue tá farmando no jogo, você consegue tá jogando, tudo de boas Mas se você ter essas Game Pass que a Game Pass que eu recomendo, se caso você realmente quer focar no jogo É a Game Pass do Auto Tab, tá certo, vai tá aqui no recomendado E a Game Pass do Auto Farm galera, tendo a Game Pass do Auto Farm você consegue tá avançando muito no jogo Simplesmente você fica farmando sozinho a FK e você consegue realmente evoluir muito no jogo E o Auto Tab também, a gente consegue tá evoluindo muito mais rápido, tendo essas duas Game Pass aqui Mesmo que você não tenha nenhuma outra Game Pass, tenha apenas esses dois, você consegue tá evoluindo muito rápido E nessa forma, sucessivamente você consegue tá pegando bons Pets aí no futuro, tá certo Só do fato de você tá farmando bastante sozinho, sem precisar fazer nada Só ativa o Auto Clique, deixa lá FK e pronto, você simplesmente consegue tá farmando muito Então são duas Game Pass que eu recomendo você ter no Pet Simulator 99, se caso você quer focar no jogo, certo E vídeo aqui é específico pra aquelas pessoas que querem focar no jogo, que tipo de Game Pass é bom ter Além disso, o Auto Tab é muito barato, 350 Robux e o Auto Farm é mais barato ainda, 175 Robux galera Game Pass ótimo pra você ter é Game Pass de você abrir 15 ovos, tá certo, 15 eggs de uma vez só E Game Pass de você ter 15 pets equipado galera Essas duas Game Pass específicas é ótimo você ter Não é recomendado você ter, porque se você não tiver, dá pra você evoluir muito no jogo ainda Se você não tiver, mas se você tiver é ótimo você ter, entendeu A Game Pass de você abrir 15 eggs custa 625 Robux, é um pouquinho caro, mas véi, vale muito a pena E a Game Pass de você equipar 15 pets galera, é 375 Robux Se você já sabe, o Pet Simulator X, a Game Pass pra você tá equipando 15 pets é mais de 2000 Robux E do fato do Pet Simulator 99, equipar 15 pets ser 375 Robux é uma Game Pass ótimo de você ter Você consegue tá pegando os melhores 15 pets, você equipa esses 15 pets e você consegue evoluir muito rápido Porque eu acho ótimo você ter essa Game Pass de 15 eggs abrido, né, você abrir 15 eggs Porque se você abrir de 1 em 1, você demora pra tá pegando pets bons Imagina abrir de 15 em 15 vezes, mano, vai ter muita chance de vir muitos pets épicos, muitos pets lendários, tá certo Muitos pets místicos e pets secretos se tiver no jogo também, entendeu Você abrindo de 15 em 15 vezes o pet e você tem chance de ganhar pets melhores, mano Em um egg específico que você for farmar aí no Pet Simulator 99 São 2 Game Pass ótimos pra você ter, tá certo Game Pass bons galera, pra você ter é a Game Pass do Slots aqui, tá certo E a Game Pass do VIP, também a Game Pass do Ultrasort Esses 3 Game Pass são Game Pass bons pra você ter Se você não tiver também não tem problema, você consegue evoluir muito no jogo Só do fato de você ter esses 2 Game Pass do Auto Farm aqui Então essa Game Pass do bom aqui, né, nessa categoria bom Basicamente é o VIP, né, o VIP todo mundo já sabe e ele tem alguns benefícios Simplesmente é uma área VIP que você pode ter Você pode ter um Overboard, você pode ter um Exolot Você pode ter um Instante VIP exclusivo Presente a cada 6 horas E crachá no bate-papo que são aquelas tags, né, quando você digita E também 10k de diamante, esse é o benefício do VIP, tá certo Tem também os Slots, onde você pode estar ganhando muito mais recompensas Onde você bota o seu Pet pra poder estar minerando, tá certo Esse sistema de Slot é igual ao Pet Simulator X O sistema é o mesmo, provavelmente Onde você bota os seus Pet e você deixa lá os seus Pet trabalhando Onde você depois pode estar ganhando diamante, dinheiro, essas coisas, entendeu Então essa Game Pass de Slot é bom E também, galera, a Game Pass do Ultra Look é bom por quê? Porque com essa Game Pass você consegue Místico muito com facilidade, galera Principalmente se você tivesse a Game Pass de abrir 15 Eggs de uma vez só Essa ajustão dessas duas Game Pass Você tem muita chance de conseguir muitos Pets lendários e muitos Pets místicos Então por isso que essa Game Pass de Ultra Look é uma Game Pass bom pra você ter, tá certo Game Pass ruim, galera, pra você ter É uma Game Pass, tipo, eu não recomendo muito você ter, tá ligado É a Game Pass do Magic Egg, certo Essa Game Pass aqui do Magic Egg é muito ruim, galera A única funcionalidade dele é simplesmente você tá abrindo um Egg normal E esse Egg normal tem chance de vir em Pets já Golden, entendeu Então, tipo, ajuda, mas eu não acho muito bom Quando você tá abrindo algum Egg já Golden Tem chance do Pet Gold vir já colorido Então a única funcionalidade dessa Game Pass é basicamente isso Chance de vir em Pets Gold e chance de vir em Pets colorido Então é uma Game Pass ruim, eu não recomendo muito você ter Você compra se você quiser e também é um pouquinho caro É acima de mil rubus E a outra Game Pass ruim é a Game Pass da Sorte, galera A Game Pass da Luke é uma Game Pass ruim também Ah, XP, como assim é uma Game Pass ruim, velho? Dá sorte de conseguir bons Pets Não, galera, a Game Pass de Sorte não te garante bons Pets, certo? É igual ao Pet Simulator X Você compra aquela Game Pass, é como se fosse uma Game Pass de enfeite, velho Não vem bons Pets, entendeu? A Game Pass do Ultra Look é muito melhor do que a Game Pass do Luke Só que a Game Pass do Ultra Look tem muito mais chance de você ganhar lendários e Pets místicos Do que a Game Pass do Luke A Game Pass do Luke, o único benefício dessa Game Pass é que tem muita chance de vir em Pets épicos Entendeu? É isso Claro que tem chance de vir em Pets lendários, Pets místicos, essas coisas Mas não te garante bons Pets essa Game Pass Então é uma Game Pass ruim, eu não recomendo você comprar Você compra se você quiser e é isso Agora uma Game Pass que não precisa ter, tá certo? É a Game Pass do Rouge, galera Essa Game Pass do Rouge te garante chance de conseguir Rouge no jogo É uma Game Pass que custa mais de 3 mil Robux É muito caro e na minha opinião não precisa ter essa Game Pass Você compra se você quiser, tá certo? Mas na minha opinião não precisa ter essa Game Pass É uma gastação de Robux Por exemplo, se você tivesse essa quantidade de comprar essa Game Pass do Rouge Pô, com 3 mil Robux e tal, você pode comprar todas essas outras Game Pass aqui, mano As Game Pass do recomendado, as Game Pass do ótimo E até mesmo as Game Pass de bom aqui, véi Então você tendo todas essas daqui Mano, é muito mais vantajoso e vale muito mais a pena Você evoluir muito mais no jogo do que você comprar apenas uma Game Pass Que é a Game Pass do Rouge Só pra você ter a chance de ter um Rouge Nem te garante Rouge, né, no jogo É só chance de ter Rouge Então é uma Game Pass que não precisa Você compra realmente se você quiser Se você tem Robux Se você quer realmente focar no jogo 100% Mas é uma Game Pass que não precisa você tá comprando, tá certo? Essas aqui são todas as minhas Tier Lists, galera, de Game Pass Eu recomendo você tá comprando o que é Game Pass ótimo Game Pass bons, Game Pass ruim e Game Pass que não precisa Comenta aí nos comentários a sua opinião sobre essa Tier Lists aqui que eu fiz pra vocês Vocês concordam com essa Tier Lists? Você acha que o Sorte tem que tá aqui no bom ou tem que tá no ruim? Você acha que o Sorte e o Ultra Look são Game Pass que não precisa ter? Comenta aí nos comentários, tá certo? Que tipos de Game Pass você acha que tá em cada categoria aqui pra você E se você vai comprar alguns desses tipos de Game Pass? É claro que se você comprar nenhum, você consegue sim ficar bom no jogo Você consegue farmar no jogo, você consegue evoluir no jogo Só que você vai ter que jogar muito mais do que aquelas pessoas que já tem bons pets, né? Que são pets exclusivos, pets ruge, pets de titãs E tem as Game Pass, né? Você vai ter que farmar muito mais do que essas pessoas Tipo, farmar quase 24 horas pra poder ser bom no jogo Então, por isso que a única Game Pass que eu recomendo mesmo É comprar só essas duas aqui Se você tiver os Robux Porque realmente vai te ajudar muito Mesmo que você não tenha nenhuma ou essas outras aqui Só do fato de você ter essas duas primeiras aqui É muito bom e ajuda demais Você evolui muito no jogo Por mais é isso, eu vou estar finalizando Fica ligado no canal que eu vou estar gravando muito vídeo, tá certo? Sobre pet simulator aí pra vocês Vou estar dando muitas dicas Eu vou estar explicando tudo que tiver no jogo Pra vocês entenderem como funciona cada sistema do jogo, tá certo? Tamo junto e é nóis! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.